O ônibus já chegou aqui, a gente já estava dentro do ônibus. Ainda tem essas outras coisas aqui. Você vai lá dentro, é? É. Agora ela chegar aí. Pode entrar, vai? Pode, não vai deixar a ponta velha, meu pai. Pode entrar, vai. Vai esperar. Vai esperar. Vai esperar duas. Vai esperar ela vir. Aproveitar e tirar foto também aqui. Vai terminar o roloviário. Aqui em Água Branca City. Vai. Viu, amor? Não vai rolar em que? Não entrou. Não estou no sonjamento dela, não é? Longe o Rodrigo está. Já entrou. É, vai lá. Depois eu vi que eu tenho que ir pegar agora. Não vai. Vixe a água do menino vai dentro. Vixe a água do menino vai dentro. É, melhor pegar logo a água aqui. Rápido, Mário Jó. Vai parar onde agora? Isso aí, rapaziada. Isso aí, rapaziada. Dito. Esse capo aqui. Esse capo. Esse aí, aham. Vai ter que parar em Floriano agora, não é? Floriano pertinho, gente. Vamos usar um lotado aí, ó, pô. Lotado de mamones aí. Foi menos, ó. Mãe? 3,5... 4... 진ó, 2,5... 1,5. 1,5... 2,5. 1,5... 2,5. 3,5. 1,5. 2,5. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos vocês.